Crianças cubanas que sofrem de câncer, como Noemi Bernardes, podem ter grandes mudanças em suas vidas se o embargo americano à ilha comunista for retirado. Elas precisam de medicamentos produzidos nos Estados Unidos. Para contornar as restrições comerciais em vigor desde 1962, o Ministério da Saúde de Cuba recorre a terceiros para adquirir compostos como a temozolomida, fundamentais para doenças como as de Noemi. Para nós, é essencial para ela e para outros pacientes com histologia semelhante o uso de uma droga que é capaz de aumentar a sobrevida destes pacientes, que é a temozolomida. De acordo com a médica, cerca de 300 crianças são tratadas de câncer a cada ano em seis centros especializados no país. Com a temozolomida, a taxa de sobrevivência chega a 70%, mas sem o medicamento é inferior a 20%. É muito difícil tratar a doença com as mãos atadas. Outros enfermos, como a avó de Noemi, que sofre de câncer de mama, também poderiam se beneficiar. Espero que, com a graça de Deus, o governo de Cuba e dos Estados Unidos, que têm retomado as relações, se concentrem na saúde. A Assembleia Geral da ONU deve votar nesta terça-feira uma resolução contra o embargo. Apesar de os Estados Unidos e Cuba restabelecerem relações diplomáticas em julho, a restrição continua vigente e só pode ser levantada pelo Congresso americano, que enfrenta a oposição dos republicanos.